Vou colocar aqui private from remove message Que eu vou ter que passar aqui amount removed int Que vai ser a quantidade de itens removidos Para saber se é uma mensagem plural ou singular Pega esse camarada aqui Coloca o size E aqui eu tenho duas mensagens minstreams Aqui ó, eu falei de removid Como é um filme e como é mais de um filme Vamos voltar aqui no nosso fragmento Coloca val message Recebe if amount maior que 1 Perdão, igual a 1 Retorna o nosso r String Ok Se não, retorna o movies Certo? E aí eu vou fazer o uso aí do nosso live template Toast m Já coloco tudo certinho E vamos colocar só a mensagem aqui ó Get string Certo? Agora falta vincular esse camarada ao nosso float action bot E obviamente realizar os testes Eu vim aqui na atividade Nosso float action bot O id dele é Fab Eu vou colocar aqui Fab primeiro Colocar A implementação aqui correta A interface OnClickListener Tem aqui Fab set onClickListener This Ok E aqui eu vou colocar OnClick Tenho que acessar O fragmento Igualmente eu faço aqui Ok E o fragmento existindo Aqui Eu vou ter que aplicar O cast E ali chamar o método de novo Ok Todo mundo com o plant aqui Que é diferente de novo, perdão E é isso aí Agora é partir para o teste Para ver se está tudo ok Se a seleção está ocorrendo Se a gente vai poder reconstruir a atividade Tudo vai ficar retido Enfim Vamos aos testes Vamos executar Tá lá Projeto aberto Vamos tentar selecionar Esse aqui que a gente colocou Como predicado Não funciona Não tem seleção para ele Os outros funcionam Ok Então Tá aí Vou selecionar Esse aqui E esse aqui Vou rotacionar a tela E tá lá O status é mantido Ok A gente fez aí A configuração correta Com o Selection Tracker Vou tirar esse aqui Vou deixar só o último E vou voltar Status mantido Vou deletar só esse último Vai aparecer a mensagem correta Filme removido com sucesso Da lista de favoritos E agora eu vou Remover esses dois Vai ter que aparecer a mensagem correta também Filmes removidos com sucesso Da lista de favoritos Show de bola Então isso aí Vou ficando por aqui Deixa eu rotacionar aqui Para ver que vai ficar só um item O fragmento Continua em memória Então esse é o Selection Tracker É aquilo Eu acho também Você deve ter imaginado a mesma coisa Que ao menos essas três aqui Details Que provide lookup Não era necessário Poderia virar sim Um método do nosso builder Do Selection aqui Deixa eu... Daqui não Do nosso fragmento Deixa eu vir aqui Da configuração Poderia sim virar método Ou então É parte do... Não parte do... Dos argumentos aqui do construtor Mas sim método Por causa dessa configuração aqui Exigir implementação da classe Das classes Mas enfim Vamos esperar a evolução da API Da biblioteca Ela é sim útil Principalmente se você não quer Que o usuário consiga fazer a seleção Somente com o toque Que ele faça algum gesto Aí que você vê o potencial dela mesmo Que você consegue fazer isso Eu ainda vou trabalhar o Action Mode Provavelmente porque É uma maneira de você conseguir Colocar ainda mais Enfim Itens de componentes de visualização No item selecionado Ok? Então vamos chegar nesse ponto É isso aí Essa é a A nova API Para ser trabalhada a seleção Nos itens De Recycle View Não esqueça de se inscrever no blog E no canal Principalmente no blog Para continuar crescendo E de comentar O que você achou E se você já está utilizando Alguma outra dúvida Ok? Então é isso aí Valeu, obrigado E até a próxima